Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Pra que se enganar, dizer que me esqueceu Fingir que o nosso amor, acabou morreu Pra que saudade, se ainda existe um grande amor A distância na verdade, só machuca, só traz dor Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Pra que, porque mentir, que não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tira o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Olha só, você fala pra todo mundo que não me quer mais E acabou, eu sou passado, mas mesmo assim, você não tira o meu nome da boca Eu tento te espaçar, fingir que estou legal Distante de você, vou indo muito mal Pra que saudade, se ainda existe um grande amor A distância na verdade, só machuca, só traz dor Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Pra que, porque mentir, que não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tira o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Pra que, porque mentir, pra que, porque mentir, que não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tira o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Volta pra mim